Música Oi gente, convidamos vocês para o 12º Festival Show e Boteco Evento beneficente em prol do Lar dos Meninos, São Vicente de Paulo e Lar dos Idosos, São José Comidas típicas, tiragostos variados e show com fundo de quintal e é tudo liberado Esperamos vocês no dia 11 de abril a partir das 19h no Lar dos Meninos Adquire seu convite pelo telefone 3517 3939 Show e Boteco Música boa Gente bonita E o melhor da comida de Botequim Música